E aí, clã Sheldon aqui! Hoje a gente tá vindo com Alex Kidd em Miracle World DX. A última coisa que eu esperava era ter um remake aí do Alex Kidd. Eu jogava quando era criança para Master System. Era na casa do colega meu, amigo, Matheus. Era na casa dele jogar Alex Kidd. Era bem legal. Era para Master System. E aí saiu isso aí. Vamos ver, né? Vamos jogar. Eu gostava bastante. Olha, ele até fala. Ele até fala. Ele pula. Socão. E aí você vai pegando os dinheirinhos. Não havia como fugir, foi tudo muito rápido. A música tá igual. A jogabilidade tá igual também. Só que tudo melhorado. Pra que que serve esse anel? Não sei. O legal desse jogo é que se der muitas áreas, você... Você meio que desafiava os inimigos para uma partida e já queimou. Pedra, papel e tesoura. Pelo amor de Deus. 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 Pegar nos dinheirinhos é importante. Pegar nos dinheirinhos. Pelo amor de Deus. É verdade, ele morre com um hit. Esqueci desse pedido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Desculpa. Tá. Está indo super bem. Perdemos duas vidas em três. Eu agora acabei de me lembrar que era... era meio dificil e agora? eu passei a pegar isso ai se não me engano essa primeira parte aqui ele... se caia na água cuidado o exército Junkie é muito poderoso é isso ai, tem Junkie ah não é bom hein tá bem feitinho oh meu Deus do céu, quase da forma que tinha no antigo você não conseguia voltar beleza? deixaram ai tudo muito igual a musiquinha ta igual é legal viu a gente ta numa situação um pouco mais complicada a animação ta bem bonitinha será que volta pro começo? tomara que não meu Deus meu Deus isso ai aqui tem uma uma tristezazinha tem que pegar um nigiri ai ai olha que legal planícies marmores marmores vamos ver a gente ninguém pra provar aqui a gente tem dinheiro certinho pra comprar a coisa mais legal que tem nesse jogo que é a moto isso, é só pular mas se você tiver o dinheiro de compra é instantânea se você pular errado é tanto que tem que seguir a velocidade é incrível se você bater em um lugar super lindo perde se você bater em um lugar super lindo perde mal consigo acompanhar com os olhos nossa senhora que terrível ficou muito, muito igual até demais deixa eu ter prestado mais atenção cara bom e até o final e até o final sem morrer acabei de notar que eu perdi completamente as mãos só porque se passaram em melos 20 anos até mais né até mais de 20 anos 30 anos aqui o trajeto da moto acaba aqui mas beleza e agora a batalha é tão esperada olha que legal é o homem pedra como vencê-lo? deixa eu ver a gente em quem pô o melhor de 3 ganha você tem que escolher né eu não lembro o que o homem pedra usava mas vamos chutar que é patada acho que é só papel melhor de 3 você usava tesoura será que ele nunca usa papel será que ele nunca usa papel? cara é o bichão mesmo, hein então ele usou tesoura e depois usou Papel Isso é tesoura Pedro Agora a gente era mais novo, eu achava que eles conseguiam ver o que a gente está fazendo Agora Tesoura Agora ele faz a pedra Não, eu já fui derrotado, era só duas vezes Ele virou um nigiri Virou um nigiri É um nigiri? Como é que chamava aquele bolinho? Combinou? Combinou? É o nigiri né Ele virou o nigiri Olha lá que legal Quando eu era criança eu não tinha a menor ideia do que ele estava comendo Ai a gente não tem dinheiro Uma vida extra 500 Deixa eu ver o que é essa moeda Essa unidade Vou tentar fazer o seguinte Vou tentar obter dinheiro E a gente volta E a gente volta Lá para fazer compras Eu sonhei que dava para voltar Não dá Que triste Bom Já deu ruim né Se a gente tivesse morrido menos A gente ter Grana suficiente Grana suficiente para Pegar o helicóptero Que é um dos negócios mais legais que tem no jogo E tá ai Nossa gameplay sem helicóptero Que legal né É Tipo uns bichos com bigode um voador Tipo uns bichos com bigode Por favor ajude-me Algum ai hahaha Não é nada Não é nada Não é Não é Não é Por favor ajude-me O boi era muito mais carismático quando era mais zozolhão Vamos lá, vamos tentar derrotar o boi Por favor ajude Não são muitos socos, essa foi por pouco, obrigado por me salvar menino Essas orelhas, olhos absurdo, esse é o príncipe Alex Eu realmente não me lembro de nada, não me lembro de ter nenhum diálogo Acabamos aí a brincadeira Dá para trocar comida, hambúrguer, omelete espanhol, peixe com fritas Fritas infinitas, a gente podia ter ativado isso, tinha sofrido menos para gravar Mas está bom, está aí o Alex Kidd, o demo, está disponível na Steam gratuitamente Não sei se para outros consoles também vai estar Mas vale a pena conferir para matar a saudade deste jogo E para quem não conhece, ver como é sofrer jogar isso aqui, que é bem difícil Brincar de jacquembol Fica assim pessoal, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal Dê-me de nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações Eu nem sei se é um jogo índia, dificilmente Sei lá Tomara que sim, mas é um jogo de coisa da forma legal E é isso aí Vai pedir para deixar um comentário? Se eu não pedir, deixa o comentário A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim, até o próximo vídeo Seu amizade